Bom, Caio, boa noite. Quero cumprimentá-lo com um abraço e com um beijo no seu coração. Agradecer muito, muito, muito e muito pelos benefícios que eu tenho recebido de Deus através da sua vida, através do seu ministério. Hoje, eu tenho tido o privilégio de receber muitos benefícios. A começar pelas fitas K7, que eu me lembro que morando ainda no Mato Grosso, começando a minha profissão médica, numa cidade muito pequena, e sem aquela oportunidade de ouvir uma palavra mais consistente, eu fiz um pedido de umas fitas e eu me lembro a alegria, a vibração que eu tive quando essas fitas chegaram. Eu pedi, a primeira compra, eu pedi 120 fitas K7. Quando chegou aquela caixa com aquela quantidade de fitas, foi um dos momentos mais extraordinários da minha vida. Isso é apenas um momento, entre tantos momentos de maravilhas que eu tenho sido contemplado por esse Deus maravilhoso através do seu ministério, através da sua vida. Eu quero aproveitar esse vídeo, porque se eu for falar aqui de agradecimento, de gratidão, eu ficaria muito tempo. Eu queria falar com você, cara, pelo menos uma questão. Seria mais, talvez, um desabafo. É a respeito das contribuições voluntárias em relação a trabalhos consistentes, a trabalhos que têm a ver com o Evangelho. Eu percebo com muita frequência a dificuldade do caminho da graça de manter-se financeiramente. e eu fico questionando isso. Eu chego ao ponto, às vezes, de ser tomado por indignação, que algumas vezes tem me feito mal. Então, eu queria ouvir alguma coisa de você a respeito disso. Por que um trabalho que gera consistência, que gera densidade, que gera entendimento libertador, que faz a gente voar nas asas da liberdade consciente, da alegria, é extraordinário? Obrigado, meu querido. Obrigado. Por quê? É porque não há barganhas a fazer. Por que que se contribui tão pouco para o Evangelho puro e simples? É porque ele não contemporiza com os caprichos humanos. Porque ele tira do indivíduo aquela mola pagã, que é a mola da troca, a mola da barganha, do espírito de Caim. Eu ofereci bonito, quero receber algo bonito. Não, o Evangelho opera na espiritualidade de Abel e não de Caim. A espiritualidade, da sinceridade, do amor, da espontaneidade, aonde cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. No passado, isso fazia com que o grupo dos que participavam contribuindo sempre fosse menor do que o grupo daqueles que colaboram com base no medo da marganha e na negociação que fazem com esse pseudo-Deus e com o seu representante, que são esses seus representantes, que são esses pseudo-centros de arrecadação em nome de Deus que vocês chamam de igreja, de templo. No passado, no entanto, o amor não tinha morrido tão fortemente como ele já está morrente e em estado de esfriamento galopante entre nós. Quanto menos amor, menos espontaneidade, menos gratidão, menos alegria, menos contribuição, menos participação, em qualquer que seja o nível da doação. Desde a doação pessoal da vida até a doação de bens materiais. Cada vez mais. Eu estou preparado para isso de modo que não sofra. Faça a sua parte. Eu faço a minha. E não vivo de tristezas nem de lamentações. Eu confio que aquele que me deu essa boa obra para praticar há de confirmá-la todos os dias da minha vida enquanto eu andar em simplicidade no Evangelho. Ele é meu provimento, é o nosso provedor, Ele é a nossa garantia e a gente só precisa do que vai precisando e vai fazendo. O que pode fazer, o resto, é colocar-nos nas mãos de Deus porque a unção dEle é o que arrebenta chegando no coração de quem quer que receba. Um beijo para você, meu amigo querido. Vem me VTV. O canal é você. Vem me VTV. O canal é você. Vem me VTV. O canal é você.